A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim. O que é isso? O que é isso? Quase. Estou voltando. 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 O que é isso? . 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 O que é isso? O que é isso? Vai, 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 vai. Vá! Espera aí! Espera aí! Ótimo! Vamos! Aê, negue! Estregou! Vamos! Vai pegar uma gelona... Isso aqui fica... Vem porra! Não adianta o bando ficar na frente... Vai pegar uma gelona! Ah! Não adianta o bando! Não adianta o bando... Ação! Vai pegar uma gelona... Não adianta o bando! Vai pegar uma gelona... Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL